Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, mas abençoe da forma como Ele quer que você seja abençoado, como, ô bispo? Meu pai do céu, um pai, todo pai, toda mãe, quer o melhor para os seus filhos, então eles lhes dão o que eles precisam e não o que eles querem. Então, imagine você, se a sua criança pede, me dá um dinheiro aí que eu quero comprar bala, chocolate, aí você dá para ela mil reais, por exemplo, a criança vai ali na loja, compra tudo de bala, de chocolate, depois come, tem uma dor de barriga e aí vai ter que ir para o médico. Então, Deus sabe o que é melhor para nós e por conta disso Ele nos dá o melhor, mas o melhor para Ele e para nós que inconscientemente não sabemos, nós não temos consciência do que é melhor, mas Deus sabe do futuro, Ele sabe do passado, do presente e tudo, então Ele dá o melhor para nós, que essa bênção chega na sua vida. Então, dê graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, deixe-me falar algo que é extremamente importante, já que nós temos falado sobre a oferta. Deus, Deus, primeiro deu, Ele foi o primeiro a dar e Ele quando nos deu, Ele não nos deu qualquer coisa, ou mais ou menos, Ele nos deu o que tinha de melhor nos céus. Não foram anjos, arcanjos, querubins, serafins, não, Ele deu de si próprio, Ele deu da sua essência, da sua divindade, da sua grandeza, Ele deu do seu filho, Ele deu o seu filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Ele deu. Então, quando nós pensamos em dar a Deus alguma coisa, nós temos que pensar assim, eu tenho o que dar o melhor, mais ou menos, não serve. Foi o que Abel fez. Abel tinha consciência do que era melhor e ele, então, ofereceu a Deus o melhor. E não foi Deus que pediu, não. Se tivesse pedido a Abel o que ele deu, ele também teria pedido a Caim o que ele, lhe deu. Não, a oferta é algo espontâneo, liberal. Deus não foi obrigado a dar o filho dele, não. Mas para salvar a gente, só mesmo o filho dele. Então, quando nós pensamos em algo para oferecer a Deus, se não for o melhor, não vai servir. Por exemplo, o salmista, dirigido pelo Espírito Santo, diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que eu posso dar para Deus? O que é melhor, o que há de melhor em mim para dar para Deus? A si próprio, a sua vida, a sua alma. É você entregar-se 100% no altar. Isso é o melhor que Deus quer. E o Espírito Santo, obviamente, que lhe deu essa direção. E ele, então, respondeu a si próprio, tomarei o cálice de salvação, ou cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei com os meus votos para com ele diante de toda a congregação. Então, o melhor que Deus tinha para nos dar foi o filho dele. O melhor que nós temos que dar para ele, somos nós mesmos. Você tem que ser a oferta viva para que Deus venha se agradar dela. É claro que a oferta econômica, a oferta material, ela exprime o sentimento da alma e do espírito. Então, Deus, ele sabe quem somos nós. Mas, quando nós oferecemos a ele alguma coisa, ou melhor, então, o melhor carrega consigo um coração quebrantado, um espírito completamente entregue, rendido, humilde. Então, isso é que agrada a Deus. Então, na oferta, nós mostramos isso. Lembra quando nós falamos, sempre falamos sobre a oferta de sacrifício? Pois é, a oferta de sacrifício é justamente essa. Quando a pessoa se esmera, se esforça, se violenta para conquistar algo de mais precioso e colocar no altar, no fundo, no fundo, é a alma dela que está sendo colocada no altar. E aí é que ela recebe o Espírito Santo. Porque ela deu o melhor, ela vai receber também o melhor. Preste atenção, amiga e amigo, que é uma coisa que eu vivenciei e eu quero passar para vocês. Olha só. Davi havia pecado feio. E na série Reis, você vai ver isso, você vai notar isso, que Davi, apesar de ter um coração, segundo o coração de Deus, ele se desviou desse coração, ele simplesmente virou as costas para esse coração e colocou no altar a sua vida totalmente, totalmente destruída, moralmente. E por conta disso, ele teve os seus últimos anos de vida. Todo o resto de anos de vida dele foi de sofrimento e dor. E você vai ver isso na série Reis. Quando ele se arrependeu, na oração que ele fez, o Salmo 51, vale a pena você ler o Salmo direitinho, palavra por palavra, verso por verso, observe bem as pontuações, para você poder tirar o espírito de o que significa uma oferta que agrada a Deus. Porque ele achou o arrependimento e foi salvo, obviamente. Foi perdoado. Mesmo assim, ele colheu os frutos dos seus erros até a morte. Vai fazer o quê? Foi ele que plantou, ele vai colher. O que nós damos é o que nós vamos colher. É a oferta. Você planta o que é ruim, você vai colher o que é ruim. Você planta o que é bom, você vai colher o que é bom. É uma questão de lógica. É uma lei da vida. É uma lei física. Lá o apóstolo diz, Mas como você pode resolver o seu problema com Deus, depois de ter semeado o que não deveria? Então, Davi ensina aqui a experiência dele. Ele diz assim, Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Quer dizer, quebrantado, quer dizer, uma consciência do erro cometido. A pessoa tem consciência do que ela fez de errado. Então, isso é o espírito quebrantado diante de Deus. Aí ele diz, Há um coração quebrantado. Quer dizer, agora já é o coração, a alma. Um coração quebrantado e contrito. Quer dizer, diante do espírito quebrantado, diante do espírito quebrantado, Então, a alma se abate. A alma fica triste, se entristece. E uma tristeza profunda. E, então, o arrependimento. Aí vem o arrependimento. Então, Davi dá aqui a dica. Olha, eu errei. Não faça como eu. Porque, para chegar a esse ponto de ter o espírito quebrantado, de ter um coração quebrantado e contrito, arrependido, abatido, mas arrependido. Olha, eu gemi muito. Ele diz, Tu não desprezarás, ó Deus. Vou contar para vocês. A gente, como ser humano, a gente é cheio de falhas, cheio de faltas. E eu tive uma experiência esses dias agora. Uma experiência muito triste, muito amarga. E eu falo para vocês o que significa esse espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito. Porque, talvez, vai ajudar você também. A minha experiência. Então, nós estivemos na reunião, anteontem, e eu estava preparado. Eu estava vestido, preparado, preparado para dar para as pessoas aquilo que Deus me havia dado recentemente. Ou tem nos dado recentemente. E eu fui concentrado, focado naquilo. E quando aconteceu, aconteceu um imprevisto, aconteceu lá, a máquina travou, e o testemunho ficou interrompido. Eu já me aborreci porque me tirou do espírito. E, depois, o pior de tudo, as pessoas que chegam atrasadas, elas chegam atrasadas na reunião, quer dizer, que mostram uma total, um total descompromisso com Deus, porque se marcasse uma entrevista para a imigração, para a pessoa receber o green card, então, a pessoa chegaria cedo, no dia anterior. Mas é na casa de Deus. Deus é grande. Deus, perdoe. Chega na hora que bem entende. Então, pessoas chegaram atrasadas, e o pior de tudo, elas desconcentram as outras pessoas que chegaram cedo, que estão ali concentradas. e também o pastor que sou eu. No caso, estava eu. E o pior de tudo, que, além de chegarem atrasadas, já saem, já chegam com o telefone tocando, brim, brim, brim. Pelo amor da madrugada. Eu perdi as estribeiras. Eu fiquei muito, mas muito, mas muito, excessivamente irritado, irado. Se eu pudesse tomar aquele telefone da mão da pessoa, colocar, jogar no chão e pisar, quebrar, eu teria feito. De tanta raiva que eu fiquei. Mas como, bispo, como um servo de Deus se comportar assim? Como se irá dessa forma no meio de todo mundo? Pois é, eu errei. Eu errei. Ainda bem que está lá escrito, irai-vos e não pequeis. Deus, Deus é grande, Ele dá sempre uma oportunidade para a gente se livrar. Pois bem, mas aí eu fiquei irado por quê? Porque o que eu tinha para dar para as pessoas e o que as pessoas estavam esperando receber, o que Deus tinha me dado, isso tirou do Espírito todo mundo. Isso fez como que interrompesse aquela concentração. Porque você não sabe, você que vai na igreja, você não sabe. Eu, pelo menos, eu sei que os meus colegas, pastores e demais igrejas, eu, mas eu vou falar por mim, meu testemunho pessoal, eu vou para o altar concentrado, focado. se acontecer alguma coisa fora do normal, vai me desestruturar, porque eu estou na concentração. O que é essa concentração? Eu tenho que saber as palavras certas para as pessoas certas. Eu estou ali para salvar almas para a eternidade. E, se eu não der o melhor, se eu não puder salvá-las, de repente, a pessoa vai sair dali, vai cometer um suicídio, vai morrer, e eu estarei sendo conivente, culpado com aquela alma. Então, esse é o compromisso que eu tenho para com o povo, para com aquilo, o trabalho, o serviço glorioso que Deus me deu para fazer, que é o que eu mais gosto na minha vida. Eu amo fazer o que eu faço, amo. Então, eu preciso de concentração, preciso de silêncio, preciso de respeito, preciso de atenção. Eu não posso ser interrompido por uma porcaria de um telefone, celular, eu não posso ser interrompido por pessoas chegando atrasadas, como se estivesse chegando numa festa. Não! Então, há pessoas, e eu digo aí para vocês, por favor, se você vier na minha reunião, por favor, chegue cedo. Se você não chegar cedo, você vai atrapalhar as pessoas que já estão lá esperando, aguardando. E se você chegar atrasada, caso você chegue atrasada, chega como se você nem chegasse, para que ninguém notasse você, ninguém vai notar você. Não! Chegue de forma espalhafatosa, com telefone, atendendo o telefone. Pelo amor da madrugada. Isso é falta de respeito, isso é falta de consideração. Esse é um tipo de oferta que Caim ofereceu. Qualquer coisa. Então, não é melhor nem vir da igreja. Porque, se vem assim, se vem descompromissada ou descompromissado com quem vai adorar, servir, é melhor que não venha. E se você vem, porque é o bispo Macedo que vai orar por você, por favor, nem venha. Não venha, não. Você tem que vir por causa daquele que recebe a sua oferta. Porque, se não há altar, não há oferta. A oferta não presta. A oferta só serve se há altar. Então, você vai no altar, você tem que ir com respeito, com reverência, com temor. você vai na igreja, você tem que ir com respeito, reverência, temor e tremor. Porque você não vai na casa de qualquer um. Você vai na casa de Deus. Você não vai num shopping, não é ir num cinema, num teatro, ou uma festa, a casa de amigos, não. Você vai na casa do Altíssimo Deus. Então, você tem que ter, no mínimo, essa consideração, respeito e reverência e temor para a casa de Deus, para com o altar do Altíssimo. Então, amiga e amigo, esse foi, essa foi a minha falta, a minha falha, e eu peço até perdão às pessoas que estavam lá e que, coitadas, foram prejudicadas. Porque o que nós tínhamos para dar de melhor ficou, digamos assim, com defeito. Só o Espírito Santo para reparar isso na vida das pessoas. Mas eu errei, eu errei, eu errei. E aquilo me incomodou. Depois que nós saímos, deixamos a reunião, eu senti a consciência doía, doía. eu tinha cometido um erro crasso, porque eu sou humano, mas não deveria ter acontecido aquilo, não estou me justificando porque eu errei, eu não deveria ter me comportado, mas é que eu estava tão concentrado, tão concentrado, tão focado, que alguma coisa errou, pronto, já desvirtuou aquilo que eu estava pronto para entregar para as pessoas. Então, quando nós temos o Espírito quebrantado, quer dizer, a nossa consciência, consciência do erro cometido, então vem aquela voz do Espírito Santo, não é para fazer isso, você não tem que fazer isso, enfim, vem aqueles sentimentos, aí vem o sentimento do coração, sentimento de culpa, é isso aí, a alma fica abatida, a tristeza, a tristeza profunda, eu fiquei assim, desde que saí de lá, da reunião, e o arrependimento, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso, em nome de Jesus, não vai acontecer mais, mas, é isso que o Espírito Santo está ensinando para nós, para todos nós, sacrifícios para Deus, quer dizer, ofertas sacrificiais, as primícias, as ofertas sacrificiais, são um Espírito quebrantado, se não for assim, se a gente não tiver com a consciência limpa, quebrantada, rendida, lavada, alma lavada, a oferta vai servir para quê? A oferta vai ser dinheiro, vai ser coisa material, e Deus é Espírito, como é que ele vai receber uma coisa material? Como é que ele vai se satisfazer com algo material? Não é, quando nós colocamos as ofertas no altar, embora sejam físicas, mas, elas representam, tipificam, a essência da nossa fé, do nosso amor para com o nosso Senhor. É isso que significa a oferta. E se a pessoa não tiver um Espírito contrito, é o que ele está falando aqui, há um coração quebrantado e contrito, contrito, quer dizer, arrependido, não desprezarás, ó Deus, não desprezarás. nossa vida tem que ser assim, nessa receita aí, especialmente quando a gente vai na casa de Deus, especialmente, porque não é a casa de qualquer um, não é a casa de um parente, dos pais, dos filhos, seja lá quem for, é a casa de Deus. Então, eu tenho visto o seguinte, que há muita gente dentro das igrejas. Eu posso falar isso também, porque em todas as nossas viagens missionárias, a gente viaja, a gente vê as pessoas, todo mundo, Europa, América do Sul, América Central, América, as Américas, África. Onde quer que a gente vá, eu observo pessoas que têm estado conosco há anos, porque a gente está viajando, está sempre viajando. Então, a gente vê e nós vemos, nós temos visto que há pessoas transformadas, felizes, só no semblante, na forma de vir no altar, colocar sua oferta, suas primícias, a gente vê, a gente tem sensibilidade, discernimento para ver a fisionomia cristã, sentir o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, não é a maioria, não é a maioria. Tem gente que está na igreja há anos, mas a mesma fisionomia de caindo, aquela fisionomia caída, sabe, peixe morto, pois é, aquela fisionomia, estão dando ofertas, estão assistindo a reunião, às vezes chegam até cedo na igreja, mas não mudaram, por que que não mudaram? Porque o físico, elas sabem fazer, o problema é o espiritual, dentro delas, não está sendo correspondido o que ela está colocando no altar, a oferta, a oferta é apenas dinheiro, porque dentro dela está há o que? Mágoas, ressentimentos, não perdoa, pessoas que vivem no pecado, continuam vivendo no pecado, aí, esse tipo de pessoa é que chega atrasada, que não tem consideração nenhuma para com Deus, nenhum respeito para com o Altíssimo, não tem temor no coração, não tem temor para com Deus, porque quando vamos na igreja, se você não for com temor e tremor, com reverência, é melhor você nem ir, é verdade, é claro que aquelas pessoas que não conhecem, tem nada de Deus, coitadas, elas vêm em busca de libertação, vêm em busca de uma solução, a gente até respeita o estado espiritual delas, mas, quando se trata de pessoas que estão, digamos assim, velhas na fé, são aquelas panelas velhas que estão lá, mesma coisa, não mudam nunca, por quê? Porque não tem temor para com Deus, suas ofertas não têm sido aceitas diante de Deus, não há um espírito quebrantado, oh, meu Deus, eu errei, eu falhei, me perdoa, eu vim aqui, por favor, pelo nome de Jesus, me ajuda, tem compaixão de mim, não tem esse espírito, a alma está lá, entendeu? Cheia de ressentimento, mas elas estão fazendo ofertas, quando Jesus estava lá assistindo, vendo as ofertas que estavam sendo colocadas no templo, ele observou que os homens ricos colocavam grandes somas de dinheiro, ouro, etc., joias, mas só uma ofertante foi honrada, foi aquela pobre viúva que só tinha duas moedinhas insignificantes, mas era o melhor que ela tinha, e Jesus disse, ela deu mais do que todos eles juntos, então, amiga e amigo, eu não estou aqui para criticar quem quer que seja, apontar o dedo para ninguém, porque eu tenho, se eu aponto um dedo para você, eu fico com quatro apontados para mim, então, nós estamos tentando ajudá-los, você ser de Deus mesmo, e você ser uma oferta tipo, apelo, depende só de você, depende da sua cabeça, não, eu decido, por exemplo, no caso, no meu caso, eu não vou fazer mais aquilo, pelo menos eu vou me esforçar e Deus tem misericórdia de mim, me guardo para não cair na tentação outra vez, porque eu sei que vai vir gente com o mesmo espírito para tentar distorcer as coisas, tentar complicar para o meu lado, mas, em nome de Jesus, nós não vamos fazer mais isso, não. minha amiga, meu amigo, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, espírito quebrantado é uma consciência, oh meu Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho errado, mas eu não quero mais, e um coração quebrantado é contrito, não só quebrantado, mas também contrito, quer dizer, um coração abatido, acusado pela falta, mas também arrependido. Quando nós apresentamos isso diante de Deus, ele não despreza as nossas orações, as nossas ofertas, os nossos louvores, a nossa adoração, os nossos cânticos, enfim, tudo o que nós oferecemos para ele como oferta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vocês em nome do Senhor, seja consciente quando você vier na igreja, seja consciente. Eu sei que há pessoas que saem do trabalho e não podem chegar na hora, por exemplo, amanhã, quarta-feira, oito da noite, eu sei que há pessoas que chegam atrasadas por causa do tráfico, por causa da chuva, por causa disso, seja lá por que for, mas se você vem, então entre de fininho, como se você, nem, como se ninguém tivesse notado você, é assim que você tem que fazer, para que você então venha considerar que aquilo que você vai fazer ali será aceito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus.